Bom dia, galerinha! Hugo Teixeira, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui hoje. Pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um joinha caso vocês gostarem, tá ok? Isso é muito importante pra gente aqui do YouTube. E eu vou explicar pra vocês hoje a respeito de um mosqueado mais simples, que é o mosqueado padrão básico. E a partir desse mosqueado, você consegue fazer diversos outros, apenas fazendo uma extensão deste mosqueado, ou complexando ele um pouco mais. Mas, em primeiro lugar, essa daqui é uma faca que vai ser no estilo suracabana. Ela tá em fase de acabamento. Ela tá ficando uma faca grande, robusta. E o mosqueado que eu tô fazendo pra ela, vai ser um pouco mais complexo que esse daqui. Entretanto, eu queria mostrar pra vocês a respeito desse mosqueado. Muito bem, esse mosqueado aqui é um mosqueado até bem simples de fazer. O que vocês vão precisar é uma lima dessa daqui. É a redonda, né? Uma bastarda. E vocês vão fazer uma marcação de um em um centímetro durante todo o percurso que vocês desejarem. Se vocês quiserem fazer um mosqueado grande, é isso aqui. Então tá. Fez a marcação de um em um centímetro. No primeiro centímetro, um risco de um lado e o desbaste. No outro, do outro lado. Nesse outro centímetro, de um lado, o desbaste. No outro, no outro lado. E até chegar no final da lâmina. Tá ok? O amigo pediu a faca com um detalhezinho chamado falso fio, né? Ou seja, a sangradeira. Eu tenho que dar um acabamento melhor nele aqui. Esse falso fio, ele serve pra ajudar na penetração. Ele dá uma ideia de que tem um segundo fio por cima da faca. E quando ele estiver bem acabadinho, ele fica bem bonito. E facilita muito o trabalho na faca. Uma coisa que eu observo a respeito do falso fio, é que no final dele, ele não pode ser aquele falso fio que trava a penetração da faca. Ou seja, pode ter um mosqueado, mas ele tem que ter um côncavo. Tá vendo? Aqui assim. De maneira que a penetração, de repente, num abaixo no animal, ou até mesmo no corte de um churrasco, ocorra sem impedimentos. Tá ok? Esse aqui é um mosqueado básico. De agora em diante, eu vou transformar ele num complexo. E vou mostrar pra vocês aqui qual que é o procedimento. Tá ok? Até daqui a pouco. Depois do padrão simples executado, que é aquela marcação, como eu expliquei pra vocês, agora a gente vai fazer o prolongamento dessa marcação. Vocês vão pegar uma limazinha. Se eu não me engano é mursa, meia cana o nome dessa lima. E vocês vão pra um lado, no caso aqui, em direção à ponta da faca, pra um lado, vocês vão fazer uma quebra em uma das quinas, apenas uma, a que vai em direção à ponta da faca. Tá ok? E aqui vocês já observam que o mosqueado começa a ficar um pouco mais complexo e um pouco mais bonito. Tá ok? Dá um pause aqui de novo. Daqui a pouco eu volto pra vocês verem, porque agora o outro mosqueado, ele vai ser quebrando a quina na outra direção, lá pra cima. Tá ok? Agora aqui é o seguinte, ó. Feito o... Deixa eu colocar mais pro lado de cá. Feito a quebra da quina de um lado, agora foi feito do outro lado, num sentido contrário. Tá vendo? E olha só o desenho que começa a se formar. Esse desenho aqui é parecido com a ondulação de uma serpente e tudo mais. E agora a gente vai fazer um outro porém aqui. Vou tentar fazer isso aqui. Não sei se vai dar certo, mas é bem legal se der certo. Nesses espaçamentos aqui onde ficaram quinas, tá vendo? Tem um, solta um, tem outro, solta um, tem outro. Vou fazer pequenos rasgos, né? O de cá na direção que vai a curva e no outro lado acompanhando a curva pra cá. E aí o mosqueado vai estar completo. É um padrão bem bacana. É complexo, mas não é tão difícil de ser feito. Tá ok? Então vamos fazer aqui. Já já eu tô de volta. Galera, retornando aqui pra vocês verem o resultado. Então, ficou basicamente isso aqui, ó. Falso fio, mosqueado. Olha só que... Epa! Escorregou aqui. Olha só que padrão bacana de mosqueado que se formou na faca. Conforme eu havia dito, ó. Fiz com a quina da lima mursa meia cama, meia cana. Um rasgo de um lado em um sentido, de outro em outro sentido, tá vendo? Se encontrando. E... No final das contas... Ficou lindo. Explicando pra vocês a respeito disso, não precisa de muita coisa pra você fazer um... um mosqueado no dorso. Tá vendo? Tendo um pouquinho de atenção e paciência, que é uma das principais ferramentas da cutelaria, você consegue desenvolver um bom mosqueado no dorso. Tá ok? Vou tentar postar mais padrões mosqueados aqui, em breve, pra que a galera possa estar aprendendo comigo. Tá ok? Vou deixar aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha se gostaram, comentem nos comentários. Um grande abraço. Um grande abraço.